A paz do Senhor! Muito bom dia! Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Olha só o que está escrito. Eu peço agora que o Espírito Santo de Deus te visite, levando graça, poder e unção, em nome do Senhor Jesus. Olha só. Mateus 14, versículo 1. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam, Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e, por isso, forças miraculosas operam nele. Por que Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe? Pois João lhe dizia, você não tem direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque considerava João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu, com juramento, dar-lhe o que ela pedisse. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus o que aconteceu. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, Este lugar é deserto, e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam, Não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. Então Jesus disse, Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos, cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco, e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar, sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, onde Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Meu Deus! Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então, Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor! E Jesus, prontamente estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco, o adoraram, dizendo, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores, e lhes trouxeram todos os enfermos. E pediram-lhe que ao menos pudesse tocar na borda de sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados, ou ficaram curados. Maravilhoso! Louvado seja Deus! Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique em paz, em nome de Jesus. E lembre-se, Ele está no controle de todas as coisas. Daqui a pouco, eu vou postar um devocional, onde eu vou falar sobre ondas tenebrosas. Eu quero que você assista, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz, e até mais!